Número 1, número 1, vamos começar assim Faz um tum-tá-tá, faz-tá-tá-tum-tum É, mas falta alguém aqui Número 2, número 2, ele vem depois de um Faz um tum-tá-tá, faz-tá-tá-tum-tum É, mas falta alguém aqui Número 3, número 3, ele vem depois de dois Faz um tum-tá-tá, faz-tá-tá-tum-tum É, mas falta alguém aqui Número 4, número 4, ele vem depois de três Faz um tum-tá-tá, faz-tá-tá-tum-tum Olá, meus amores! E a nossa unha de hoje é sobre os numerais O numeral 1, o numeral 2, o numeral 3 e o numeral 4 Vamos lá ver com o tchelo ali Olha aqui, bem aqui até o tchelo ali, ó Vamos lá ver aqui Vou passar um pouquinho O numeral 1, 2, 3 e 4 Vamos botar na mãozinha agora 1, 2, 3 e 4 E a atividade que o tchelo ali trouxe hoje pra vocês é uma atividade muito legal Eu estou usando colherzinhas descartáveis, mas vocês podem usar a colherzinha da mamãe também Vai pedir pra mamãe pegar a canetinha e fazer os numerazinhos na colherzinha pra vocês, ó 1, 2, 3, 4 Depois que a mamãe escrever pra vocês os numerazinhos na colherzinha Vocês vão trabalhar, ó Lembra que o tchelo ali falou sobre o movimento da pinça? Nós vamos agora colocar em cada colherzinha a quantidade de prendedorzinhos de roupa que pedem na colher Vamos lá? Aqui nessa colherzinha, qual o numeral que tem? Fala bem alto pra o tchelo ali ouvir 1 Vai prender 1 prendedorzinho de roupa na colherzinha Qual é o próximo numeralzinho que nós temos aqui? Que numeralzinho é esse? Fala bem alto pra tchelo ali ouvir 2 Nós vamos prender 2 prendedorzinhos de roupa na colherzinha Olha que legal Deixa eles fazerem sozinhos, tá mamãe? Pra gente trabalhar o movimento que pinça que é muito importante na educação infantil E vamos lá agora nessa próxima colher Que numeralzinho é esse? 3 Numeralzinho 3, ó 1 2 3 E agora a nossa próxima colherzinha, o numeral 4 Vamos botar na mãozinha assim? 4 Vamos lá apontar o prendedorzinho de roupa 1 1 2 3 4 Nessa atividade nós trabalhamos os numerais A contagem oral O movimento de pinça E a quantidade Tia Lili quer ver vocês fazendo Tira foto, manda vídeo Adorando Vocês fazendo atividade Tá tudo muito lindo Parabéns, ó Todo mundo nota 10 Tô amando Tô amando Faz o vídeo Tira a foto e manda pra Tia Lili Combinado? Beijo Até a próxima aula E aí E aí